Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse é o canal Literário Primeira Prateleira e eu vim aqui hoje para falar desse livro aqui do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Então esse livro foi publicado pela Alfaguara, do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui e é um livro onde ele vai contar a história da família dele, tendo como centro a história da mãe dele, a Eunice Paiva. Bom, o Marcelo é filho do Rubens Paiva, que era engenheiro civil, que era deputado no Brasil, foi eleito em 1962 e ele foi caçado pela ditadura militar em 1964. Então no livro o Marcelo vai contar toda a vida deles, todo o processo, desde o pai dele ser eleito deputado até ele ser caçado pelo regime militar, ele ser preso pela ditadura em 1971 e morto. e vai falar de toda a farsa que montaram para esconder a morte do pai dele, falando que ele tinha fugido, que ele tinha sido sequestrado por terroristas. Então tem um capítulo que eu gostei bastante, que chama Merda da Ditadura, onde ele fala que a ditadura militar que o golpe começou em 1961 com a renúncia do Jânio Quadros. E nesse capítulo ele mostra de forma bem sucinta e clara os principais acontecimentos daí para frente. A derrubada do Jango, o ato institucional número 5. Então é um capítulo curtinho e que dá uma, para quem não leu quase nada sobre esse período, dá uma visão resumida e clara do que aconteceu nesse período. Eu achei a forma dele expor os fatos muito clara e muito precisa. É um capítulo que chamou bastante atenção nesse livro. Então, no livro ele vai falar não só sobre o pai dele, de como o pai dele foi preso, de todo o mistério que envolveu a morte do pai dele, as dificuldades que a família enfrentou depois disso, a mãe dele indo fazer uma nova faculdade, se formando em direito, a luta para sustentar a família, as dificuldades por não ter um atestado de óbito. Eles demoraram 25 anos para conseguir o atestado de óbito do Rubens Paiva. Então, com isso, não podia sacar seguro de vida, não podia requerer a pensão que ele tinha direito. Então, mas o livro ele foca bem na história da mãe dele, então da luta da mãe dele, de como a mãe dele era a grande heroína da família, foi a grande heroína da família, e vai mostrar depois o desenvolvimento. A mãe dele está viva ainda, mas tem mal de Alzheimer. Então, ele vai falar sobre todo o desenvolvimento da doença e do processo dela de evolução da doença, das dificuldades, mais uma dificuldade que a família enfrenta, então agora de lidar com a doença da mãe. Mas o livro é para apresentar, eu acho que é um ato de amor para a mãe dele, de reconhecer todo o sacrifício, toda a bravura, toda a coragem e a luta da mãe dele na vida. Tem no final do livro, tem umas páginas que vale a pena ler. Muitas vezes fico ao lado da minha mãe e pergunto o que está rolando. Suas frases sempre me remetem ao pânico de uma mente eletrocutada, que não consegue fazer ligações entre dois pontos. Está tudo muito confuso, não estou entendendo nada, não sei o que está acontecendo, tudo muito estranho. No entanto, enquanto seu raciocínio está confuso, ela pega a minha mão esquerda, mais fechada do que a direita, e a abre com carinho, dedo a dedo, para alongá-la. Como faz há 35 anos, desde os primeiros dias em que me viu numa UTI paralisada. Seguindo uma recomendação da fisioterapia, alongar sempre que der a mão do filho tetraplégico, para não atrofiá-la. Um instinto materno, poderoso, atravessa o choque e o caos em que vive. E ela faz aquilo que rotineiramente foi parte da vida, cuida do filho. Quando percebi isso, associei o jeito de ela pegar a minha mão com as recomendações médicas e passei sempre a estacionar minha cadeira de rodas paralela à dela e a pousar a mão, sem mobilidade, no largo apoio de braço da sua cadeira. Ela sempre a pega e a alonga, carinhosamente, dedo por dedo, um de cada vez, num toque que é só dela, que está lá ainda. Deixo alongar minha mão por minutos. Por isso eu ainda estou aqui. Ele perceber a mãe dele, a essência da mãe dele, ainda dentro da mente sofrida pela doença. E no livro também ele vai mostrar todos os depoimentos que foram surgindo ao longo dos anos sobre quem viu o pai dele dentro do doicódio, quem presenciou a tortura do pai dele, o médico que viu o pai dele já muito debilitado, provavelmente com hemorragia abdominal. E ele conta a história da mãe dele, assim, também desde a infância dela, da criação que ela teve, do estudo do colégio que ela estudou, da formação dela e de como ela foi se transformando também após a morte do pai dele. Então, antes do pai dele morrer, ela, apesar de ser formada, eu acho que em letras, ela só apenas cuidava da casa dos filhos. E aí, então, depois ela vai, se forma em direito, e ela passa a ser uma defensora dos direitos dos indígenas, da remarcação das terras indígenas. E como ela passou a ser referência na luta pelo esclarecimento dos crimes políticos e na defesa dos direitos humanos. Bom, e é isso. É um livro, assim, que eu recomendo muito. A escrita do Marcelo é muito fácil de ler, muito clara, muito precisa e gostosa de ler. É um livro com tema pesado, né? Fala sobre a ditadura militar, sobre a morte do pai dele, sobre a vida da mãe dele e a doença de Alzheimer, mas é sempre tratado com muita naturalidade, de uma forma clara e gostosa de ler. Eu fiquei... Eu ainda não li, eu nunca li o Feliz Ano Velho, onde ele fala do acidente dele, da paralisia dele. E agora, depois disso aqui, sai uma edição nova junto com essa do Feliz Ano Velho, também tenho vontade de ler agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal para sempre estar acompanhando as novidades. Até o próximo. Tchau, tchau.